Rogue Storms é um jogo da Black Forest Games, no estilo Run Gun, que plataforma que chegou ao Xbox One no dia 6 do 10, trazendo consigo todo o desafio de sobreviver a hordas de inimigos incansáveis em um mundo que vai colocar à prova toda a sua habilidade e persistência para salvar Ravensdale do domínio do mal. A proposta do jogo é simples e direta. O jogador precisa avançar pelas fases destruindo tudo que aparece pela frente com sua arma e algumas habilidades que vão sendo desbloqueadas, à medida que o nível de experiência aumenta. Além disso, o jogador conta com itens que podem ser adquiridos em lugares específicos em trocas de moeda que são coletadas pelas fases do jogo. Rogue Storms tem uma jogabilidade boa e os controles respondem muito bem, apesar de terem uma configuração um pouco diferente das habituais. Aqui o personagem pula com LT e mira e atira com o analógico direito. Apesar de contar com munição infinita para a arma principal, existe uma limitação no alcance dos tiros. Essa característica faz com que o jogador tenha que ficar a uma distância adequada dos inimigos para atingi-los e impede que alguns inimigos sejam pegos de surpresa. Os gráficos não são um destaque e nem precisam ser, já que a proposta do jogo está no desafio e não em mostrar gráficos soberbos de nova geração. Ainda assim, a ambientação e o design dos personagens inimigos e das fases são bem legais. Os efeitos sonoros e as músicas também não apresentam nada diferente daquilo que conhecemos dos jogos desse estilo. Outro ponto interessante do jogo é que ele faz o jogador ter que criar novas estratégias para vencer os inimigos a cada nova partida, já que toda vez que o jogo recomeça, mesmo estando na mesma fase, os inimigos aparecem de forma aleatória. Por exemplo, se você aprendeu a enfrentar um monte de goblins atirando de cima de uma plataforma, agora você terá que destruir um inimigo em um balão em outra parte da fase e com armadilhas espalhadas pelas plataformas. Portanto, a cada nova morte, o jogo vai desafiar o jogador de uma forma diferente. O game não é um jogo relativamente curto, já que com um personagem bem evoluído, não é muito complicado chegar ao final, mas pode ter uma vida bem maior se o jogador quiser evoluir todos os personagens completamente. Rogue Storm, apesar de ser intenso e bem desafiador, é um jogo muito divertido, principalmente se for jogar com alguns amigos. Definitivamente vale a pena. Aproveite para curtir nossa fanpage, seguir o canal e visitar o site do Universo, para ter acesso a novidades e promoções exclusivas. O link para acessar o nosso site você confere na descrição do vídeo. O link para acessar o nosso site do Universo, para acessar o nosso site do Universo, para acessar o nosso site do Universo.